Fala meus caros, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai responder de forma definitiva essa pergunta que é a que dá sentido para tudo isso aqui, que é a que dá sentido do porquê de investir em ações, que é como se ganha dinheiro investindo em ações. Principalmente voltado para quem está começando a investir e ainda não tem clareza exatamente como funciona isso, mas eu tenho certeza que até se você já investe há algum tempo, você vai saber algumas coisas novas aqui e ter uma clareza muito maior de como realmente você ganha dinheiro com ações, como funciona tudo isso de investir em ações. Fechado? Então para isso, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve, ativa a notificação, deixa seu like aqui embaixo, faz todo aquele roteiro, principalmente a curtida aí, para já dar aquele apoio nesses vídeos que a gente está lançando semanalmente. Show? Então para começar é o seguinte, antes de falar como você ganhar dinheiro com ações, é importante deixar muito claro o que é comprar uma ação. Então comprar uma ação nada mais é do que você se tornar sócio de uma empresa. Quando você compra uma ação, você está comprando, se tornando sócio de uma parte daquela empresa. E isso, na essência, te dá o direito de receber parte dos lucros dessa empresa, para sempre, até enquanto você estiver com aquela ação na mão. Então isso é o fundamento por trás de investir em ação, comprar o direito de receber parte do lucro dessas empresas. Como você compra parte do lucro dessas empresas, esse direito de receber, esse direito, ele pode custar mais ou custar menos, dependendo do lucro que a empresa tiver. Imagina, se eu tenho uma empresa que gera um milhão de lucro, o direito de receber 1% desse um milhão vai custar X. Se essa empresa começa a gerar dois milhões de lucro, comprar esse direito já vai custar 2X, vai tender a custar 2X. Então esse direito também tem um valor. Quando eu compro uma ação, eu tenho o direito de receber esses lucros, mas eu também tenho esse, como se fosse um papel aqui, que me dá a propriedade de parte dessa empresa, inclusive alguns direitos aí ligados a ela. Fechado? Então assim, você já entendeu o que é comprar uma empresa. Se tornar sócio, o que é comprar uma ação? Se tornar sócio de uma empresa e ter direito a receber parte dos lucros dela. E aí você pergunta, já entendi isso, já entendi que eu estou investindo em alguma empresa, estou me tornando sócio, mas de fato, na prática, como eu ganho dinheiro com isso? Comprei essa ação, e agora, o que eu faço? Eu espero, eu vou na corretora, eu vendo, o que eu faço? Então basicamente, de maneira bem direta, existem três formas de você ganhar dinheiro com ações. São duas na essência, mas uma é bônus que eu vou trazer aqui para vocês, que é o seguinte, primeiro modo, é muito simples. Se você comprou o direito de receber parte do lucro dessa empresa, se a empresa gerou lucro e resolve distribuir esse lucro para os acionistas, como você é um acionista e tem o direito de receber parte, você vai receber parte do lucro dessa empresa. De maneira bem simples, não tem nenhuma, você não precisa ir em algum lugar receber, botar um código em algum lugar, não. Esse dinheiro vai cair diretamente na conta da sua corretora, a qual você comprou essas ações. Simples assim. E aqui entra um ponto importante. Você percebeu o que eu falei? Se essa empresa resolve distribuir os lucros. Por quê? Quando uma empresa listada na bolsa gera o lucro, ela não tem uma obrigatoriedade de distribuir esse lucro para os sócios. É a mesma coisa se eu tenho uma padaria. Se eu tenho uma padaria e ganhei 10 mil reais no mês, eu posso retirar aquilo como sócio ou não. Eu posso reinvestir na própria padaria, comprando outro forno, contratando mais funcionários e assim por diante. Então a gente já foi o primeiro. O primeiro jeito de ganhar dinheiro é muito simples. A empresa foi, ganhou, entrou, vamos colocar aqui a padaria. A padaria entrou os 10 mil reais, ela falou, vou distribuir esses 10 mil para os sócios. Você é um sócio, tem uma ação. Vai cair lá na sua corretora sem você fazer absolutamente nada. A empresa vai mandar um aviso, ela sempre manda antes um comunicado falando que ela vai distribuir esse dividendo. Quanto ela vai pagar por ação. Se você tiver uma ação, você recebe X. Se você tiver 100 ações, você recebe 100X. Simples assim, caindo direto na sua conta da sua corretora. Mas aí tem essa segunda opção do dono da padaria, que no caso é a empresa, resolver, olha, eu não vou distribuir esses 10 mil reais, eu vou reinvestir na minha própria empresa. E o que acontece? Aí entra aquela segunda situação que eu falei lá no começo. Por quê? Toda empresa que vai reinvestir esse dinheiro que ela entra é com objetivo. Se ela pega o lucro e reinveste nela mesma, é com o objetivo de gerar mais lucro. Que é para isso que uma empresa serve. Uma empresa nasce para gerar lucro. Então se ela reinveste, ela está reinvestindo ou para gerar mais lucro ou para se tornar... No final vai ser tudo convergir e gerar mais lucro. Pode ser para aumentar a receita, para diminuir os custos, para se tornar mais eficiente. Mas de maneira geral é para no longo prazo ela aumentar o lucro. E aí entra o que eu falei lá atrás. Como você tem o direito de receber parte do lucro dessa empresa, se essa empresa dá 1 milhão de lucro hoje, a sua parte do lucro aqui vale X. Se ela reinvestir esse dinheiro e daqui a um ano começar a dar 2 milhões de lucro, esse seu direito vai valer 2X. Assim funciona a valorização das ações, que é o segundo modo de você ganhar dinheiro com as ações. Cada vez que essa empresa aumentar o lucro, isso funciona na Bolsa como oferta e demanda. Quando você tem uma empresa listada lá na Bolsa, quanto mais gente quer comprar essa empresa e menos gente quer vender, ela vai aumentando o preço. É um balcão, oferta e demanda. Quando tem muita gente querendo comprar, o preço da ação aumenta. Quando tem muita gente querendo vender, o preço da ação cai. Isso é o que você vê, isso é o que está enxergando ali. Mas no fundo, no fundo, que é onde eu quero chegar aqui, por isso que eu dei o exemplo da padaria e citei aquilo lá no começo também, é que o preço de uma ação, a cotação dela, que você vê lá na sua corretora, quanto uma ação vale, ela no longo prazo tende a seguir o lucro. Por quê? Porque ninguém é bobo. Se você tem uma ação que você tem direito a receber parte do lucro dela e o lucro está a um milhão, imagina que você tem porcentagem, você tem direito a receber 100% do lucro dela e o lucro dela está a um milhão, quem vai ser louco de pagar menos de um milhão nessa ação? Não faz sentido. Então, no longo prazo, no curto prazo, você pode até ter alguma oscilação ali por conta de política, de economia, etc., de uma euforia maior ou de um medo maior do mercado. Mas ao longo do tempo, você vai tender sempre a ter a cotação aumentando o lucro. E aí, a segunda forma de você ganhar dinheiro com ações. Se você investe em uma empresa que ela cresce o lucro ao longo do tempo, a sua ação vai tender a crescer de valor também. Então, a ação que você comprou por R$100, aqui, há algum tempo, pode estar R$150. E aí, quando você vende, você ganha toda essa diferença, colocando aí no bolso como lucro. Fechado? Essas são as duas formas básicas, mas existe uma terceira, como eu falei, que é a bônus. Então, se isso já agregou valor para você, você já deixa aquela curtida, já se inscreve no canal. Se não, aguarde essa terceira, porque depois dela você vai fazer isso, tenho certeza. Vai deixar, inclusive, um comentário aqui. Que é o seguinte, terceiro modo de você ganhar dinheiro com ações é através da recompra de ações. Como isso funciona? Uma empresa, ela pode, uma das alternativas para ela remunerar o acionista, ou seja, para ela agregar valor para você que investiu nela, é ir ao mercado, ir na bolsa de valores, comprar ações dela mesmo e cancelar essas ações. Aí você fica pensando, que jossa é essa? Para que uma empresa, primeiro, vai comprar ações dela mesmo e segundo, para que vai cancelar essas ações, não faz sentido nenhum. E eu te explico qual sentido faz isso. Que é o seguinte, imagina, você lembra, você tem o direito de receber parte do lucro dessa empresa. Então, se uma empresa gera mil reais de lucro e ela tem mil ações, e ela resolve distribuir esses mil reais, você tendo uma ação dessa empresa, você tem o direito a receber um real. Beleza? Agora, se essa empresa, com o lucro que ela gerou, ela vai no mercado, compra 500 ações dela mesmo e cancela todas essas ações. Coloca lá na tesouraria e cancela. Ela pode fazer isso, porque ela comprou essas ações. O que acontece? A mesma empresa, ela tem 500 ações agora. Então, a sua ação, quando ela for distribuir o lucro, ela distribui os mesmos mil reais, só que ao invés de ser para mil acionistas, para mil ações, agora é só para 500. Então, a sua mesma ação, ao invés de receber um real, vai receber dois. Então, isso agregou valor para você. Automaticamente, você teve o direito, você vai ter o direito de receber uma parte maior do lucro daquela empresa. É assim que a recompra de ações garante que você seja mais remunerado por aquela empresa. Eu vou fazer um vídeo específico de recompra de ações, explicando exatamente como funciona o passo a passo. Inclusive, me deixa aqui nos comentários se você não entende exatamente como funciona a recompra de ações, se vale a pena quando a empresa recompra ou não, se tem alguma coisa que você precisa fazer. Se você tem qualquer dúvida dessa, deixa aqui nos comentários. E assim, fecha o resumão. Três modos de você ganhar dinheiro com ações. Primeiro, você recebendo os proventos diretamente na sua conta da corretora, segundo, você ganhando uma valorização dessa ação através do crescimento de lucro e terceiro, quando essa empresa faz a recompra de ações. Fechado? Se você tem qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve aí no canal, deixe aquele like também. Estamos juntos mais do que nunca. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.